Olá, meus amores! Passando aqui pra fazer mais um vídeo pro canal. Tava ali dando uma lavada no cabelo, dando uma hidratada. Então, meus amores, hoje eu quero fazer um pequeno vídeo só pra dizer que eu não postei nada nessa semana. Que essa semana eu tava assim um pouco, meia distraída. Mas, graças a Deus, tá tudo bem. Então, assim, tô indo ali agora, que hoje é lógico. Já sábado, amanhã, o supermercado onde eu moro aqui, próximo de mim, é tudo fechado. Aí tem só pingo doce, essas outras coisas que já fica mais longe um pouco, né? Então, eu vou comprar só uma coisinha básica mesmo. Vou passar aqui no caixa e levantar um aquazinho, né? Porque nem todas as vezes passa pouca coisa no cartão, sabe? Então, eu prefiro estar com dinheirinho ali só mesmo pra comprar alguma coisa. E vou ver se eu filmo lá na hora de eu sacar o aquazinho, hein? E tá bom, meus amores? Então, é isso. O que eu quero falar hoje, meus amores, também, é que... Eu tava vendo aqui que eu moro já... Vou fazer quatro anos que eu moro aqui em Portugal já, né? Graças a Deus. E graças a Deus, sempre tá dando positivo pra mim, né? Não é sinal que pra você não vai dar também positivo. Sorte, desejo tudo de bom pra cada um de nós, que eu não quero a minha felicidade e a infelicidade dos outros. Jamais eu quero isso pra mim, quero isso pras outras pessoas. Ultimamente, eu tava assistindo aqui, nos jornais, né? Que tá acontecendo muita coisa aqui em Portugal. É estropa igual no Brasil. Isso aí existe igual em todo canto do mundo, né, meus amores? Só que, infelizmente, nem todo mundo fala. Pensa que aqui também, em Portugal, é um país de maravilha, né? Que não acontecem as coisas, sendo que acontecem as coisas. Acontece estropo, né? Acontece neto de matar... Neto mata sua avó. Filho mata sua mãe. É discriminação com imigrantes na rua. Um deles passou aqui, um indiano, ó. Um indiano, sua amiga, parece que apanhou na rua. Roubaram o dinheiro dele, né? Então, assim, é uma coisa, sabe? É marido mata a esposa. É amante. Ai, nossa, sabe assim? Eu assisto jornal e fica observando, né? Por que as pessoas não falam isso? Só conta, só vê o lado bom e não fala as coisas que realmente acontecem, né? No dia a dia aqui. Porque eu assisto jornal e eu gosto de estar conectado num jornal assim. Num jornal e nas notícias. Eu gosto muito de ficar antenada nas coisas. Então, assim, eu fico observando. Que tem cada caso. Caso que acontece mesmo na realidade que a gente pensa que isso é em filme. Mas aqui em Portugal acontece isso. Não acontece isso como acontece no Brasil, como acontece em todo o canto. Só que eu vejo muita gente que fala assim. Ai, porque Portugal é seguro. Lógico, é seguro. Mais do que o nosso Brasil, sim. Só que aqui existe tudo. Existe droga. Existe tráfico de humano, né? Como existe no Brasil. Como existe... Eu acho que existe isso em qualquer outro canto do mundo. Existe... Nossa, existe tudo. Tudo que você imaginar é alguma coisa. Então, assim, Portugal é bom. Graças a Deus. Até hoje espero. Até hoje, né? Hoje e espero nunca acontecer. Porque a gente nunca se sabe o dia da manhã. Mas pra você ter uma noção. Eu... Há uns dias eu tava ali no caixa eletrônico. Porque aqui é no multibano. Quando eu fui lá levantar um dinheiro. Que eu gosto de tá com um dinheirinho na mão. Assim, 20, 10 euros. Assim. Que o resto, às vezes, quando eu gosto de pagar, eu pago no cartão, né? Porque dificilmente eu pagar aqui. Dificilmente eu pagar em dinheiro. Mas eu gosto de ter casa. Queira comprar só um objeto, dois objetos. Eu pago em dinheiro, né? Aí eu tava lá. Ia passando quatro jovens. Eu sei que tinha uns dois mais de idade. Tinha dois. Eu tava no caixa sacando lá. Aí um desses, dos menores, falaram assim. Doida pra ser assaltada. Ainda olhou pra trás ainda. Então, assim. Eu agora, quando eu for levantar o meu dinheiro. Eu não levanto mais, assim. Quando eu vou levantar algum dinheiro. Eu não levanto mais fora. Eu vou dentro da agência mesmo lá. Porque a gente nunca se sabe. Né? Então, a gente tem que tá com o olho aberto. Ou tô fechado. Eu não confio com você como minha avó dizia. Eu não confio nem na roupa que eu visto. E é verdade. Né? É verdade. Então, assim. Eu vou ver se eu filmo lá. Se der pra me filmar algumas coisas. Então, é isso, meus amores. Um vídeo pra falar pra vocês. Que as coisas aqui em Portugal. Tá ficando difícil. As rendas. Tá ficando difícil. Né? Eu peço a Deus que a mulher aqui não aumente a minha renda. Né? As coisas aqui em Portugal. Tá muito caro. É... Eu vejo as pessoas que chegam, né? Nossa! O arroz é barato. Olha, três sacolas. Três anos atrás. Eu comprava. Eu ia no supermercado. Com 18, 20 euros. Vinha com três sacolas. Ainda parava. Ainda cansada com aquelas sacolas. Hoje em dia, você vai ali. Você compra três, quatro objetos. Já foi 14, 8, 9, 10 euros. Né? Então, as coisas aqui já foi barato. Já foi barato. Hoje em dia, as coisas... Deu uma subida de preço. Como qualquer outro canto do mundo. No Brasil também tá. Também do mesmo jeito. As coisas estão caras. E aqui também. Aí, pras pessoas que chegam aqui em Portugal. Aí, vê. As coisas baratam. Aqui no dinheiro daqui. Mas, se for a pensar e analisar. Multiplica. Soma. Bota lá. De euro pra... De euro. Quanto dá. Tanto que você comprou um objeto pra te ver. Não pode ser a mesma coisa. Mas, vai dar quase a mesma coisa. Entendeu? Então, é isso, meus amores. Um beijo. Fica com Deus. Juízo. Paz no coração. E que Deus abençoe. E se você gostou dos meus vídeos. Gosta dos meus vídeos. Não se esqueça de se inscrever. Dá o seu like. Você me ajuda muito. Um cheiro de luz. E um cheiro da paz. Que Deus abençoe a cada um. Os amores pra ali. Tá movimentado. Sobe a salva da praça. Pegando solzinho. E eu tô aqui. Mas, pensa num sol, né? Sol maravilhoso. As pessoas brincando com seus filhos ali. E é isso. Sabe o que eu acho engraçado? É que essas árvores, né? Quando chegam nesse período, fica tudo seca. A gente pensa que tá seca, né? Que elas não vão mais... Não tá viva assim, né? Tá folhas. Mas quando chega já na parte, aí muda. Aí começam as folhas. Sol maravilhoso. Mas as pessoas podem vir. As pessoas todas de casal. Então, meus amores. Eu vou aqui. Levantar aqui um equézinho. E aqui já parece, né? O levantamento, consultar, transferência. Nada. Só que eu vou levantar. Levantar. Vem giro. E aqui tá o dinheirinho da bonita. Então, meus amores. Já cheguei em casa. Já fui lá. Comprei o que eu tava precisando. Né? Todo mundo sabe. Quando chega final do mês. Já tá no começo do mês. As coisas já tão acabando, né? Aí, como amanhã é domingo, né? E então, tá faltando algumas coisinhas básicas. Eu já fui lá e comprei. Então, comprei algumas coisas. Levantei o dinheiro. E deu... Deu 15 euros. As coisas que eu comprei. E é isso. Pra finalizar o vídeo. Um beijo. Fica com Deus. Se você puder se inscrever no canal. Dá o seu like. Você me ajuda muito. E é isso. Beijo de luz. Saúde. Paz. Alegria. No coração de cada um de vocês. Beijo. Beijo.